Uma pessoa tem duas vezes mais chances de precisar de cuidados hospitalares se estiver doente por causa da variante delta do coronavírus em comparação com a variante alfa. Especialistas dizem que esse resultado, de um grande estudo publicado na revista The Lancet, reforça porque é importante que as pessoas sejam totalmente imunizadas. A vacinação reduz o risco de infecções graves por qualquer uma das variantes, embora a delta seja a principal ameaça atualmente em grande parte do mundo. O estudo, liderado pela Agência Governamental Public Health England, PHE, e o Conselho de Pesquisa Médica, analisou casos de COVID-19 que ocorreram entre março e maio. A maior parte dessas infecções foi em pessoas que ainda não haviam sido vacinadas. A maioria não precisou ser internada, mas, para 2,3% das pessoas infectadas com a delta e 2,2% das pessoas infectadas com a alfa, isso foi necessário. Mas as pessoas infectadas com a variante delta eram mais jovens, em média. Quando os pesquisadores ajustaram os dados conforme a idade dos pacientes e outros fatores que são conhecidos por afetar a gravidade da doença, eles concluíram que a infecção pela delta tinha um risco de hospitalizado duas vezes maior. Especialistas dizem que a imunização completa deve reduzir esse risco. Na maioria das vacinas, é necessário tomar as duas doses para se obter a proteção máxima. Até o momento, só 28% dos brasileiros estão totalmente imunizados, de acordo com dados do Ministério da Saúde, e 60% estão parcialmente imunizados. Já sabemos que a vacinação oferece excelente proteção contra a delta, e é vital que aqueles que não receberam duas doses da vacina façam isso o mais rápido possível, disse o médico Gavin Dabrera, da PHE. Também é importante que, se você tiver sintomas de COVID-19, fique em casa e faça um teste o mais rápido possível.